Música Semana passada lançamos um pior ou melhor de mitologia grega Achamos extremamente divertido ver como o mundo dos videogames Explorou as lendas e personagens dessa cultura tão rica Por isso, decidimos fazer mais um episódio nessa pegada Dessa vez, saímos do sul da Europa e fomos diretamente para o norte Onde o clima é mais gelado, as runas estão por todo lugar E os Aezir e Vanir tentam conviver pacificamente Esse é o pior ou melhor da mitologia nórdica Vamos para os nossos critérios, então preste bastante atenção e não vai pular, hein? As notas apresentadas são baseadas no agregador de notas Metacritic Jogos sem nota no site foram desconsiderados Em caso de empate, usamos a nota do público para desempatar Não consideramos jogos mobile, somente de consoles caseiros, consoles de bolso e computadores Consideramos jogos adaptados, baseados e inspirados em mitos nórdicos Então espere por umas loucuragens Se você tem uma opinião diferente, só deixa sua lista aí nos comentários que iremos ler tudo E se gostar do vídeo, deixe um like e se inscreva no canal Vamos então começar com os piores Lançado em 2010, How to Train Your Dragon ficou em quinto lugar entre os piores O game se passa um ano após os acontecimentos do filme Como Treinar Seu Dragão Com um jogador, que pode ser tanto Astrid ou Soluço, participando do festival Tors Day Thursday No qual os jovens são convidados a participar de um torneio com o dragão que eles treinaram Para isso, antes é necessário treinar um pouco mais seu animal de estimação Sua jogabilidade mistura Adventure 3D com lutas 2D com os dragões Seria esse mais um jogo ruim feito para lucrar em cima de um filme de sucesso comercial? Sim, exatamente Ele é extremamente repetitivo, apresenta diversas mecânicas sem aprofundar nenhuma A parte da ação é lenta demais, é muito frustrante para crianças pequenas E apresenta pouco conteúdo para crianças mais velhas Sua nota é 57 Might & Magic 9, lançado em 2002, é o nono jogo da clássica franquia de RPGs Iniciado em meados dos anos 80 O game se passa pouco tempo após a destruição do mundo Enroth Em que se passa Might & Magic 6 e 8 E acompanha um grupo de 4 personagens com atributos, classes e habilidades únicas Que podem ser melhoradas e adquiridas conforme a aventura vai progredindo O jogador explora o mundo vendo tudo por uma perspectiva em primeira pessoa Entre as ligações com a mitologia nórdica Temos nomes de personagens e lugares como Arsligard e Frost Giants Quando se fala de uma franquia conhecida e renomada Um erro gera decepção para todos os jogadores ao redor do globo Ele foi muito criticado por sua falta de ambientes interativos, gráficos sem brilho E uma falta de polimento geral Além de uma quantidade gigantesca de bugs Isso gerou a ele a nota 55 Em terceiro entre os piores, o mais recente da lista Pray for the Gods foi lançado oficialmente em 2021 Mas estava em Early Access desde 2019 Misturando Breath of the Wild com Shadow of the Colossus e Mitologia Nórdica O game acompanha uma jovem que deve batalhar com seres monumentais Juntar recursos e melhorar seus equipamentos Mesmo com uma proposta interessante Um bom Early Access e até uma forte campanha no Kickstarter Acumulando mais de meio milhão de dólares O jogo passou longe das expectativas Ainda que seus visuais sejam interessantes Os movimentos são irritantes As mecânicas de sobrevivência péssimas E há uma quantidade bem grande de problemas técnicos Sua nota é 53 Thor God of Thunder lançado em 2011 Não é uma adaptação de nenhum filme específico da Marvel Protagonizado pelo Deus do Trovão Mas conta com Chris Ramsworth e Tom Hiddleston Nos papéis de Thor e Loki respectivamente Na história, o nosso protagonista loiraço e poderoso Deve salvar Asgard que está sendo invadida pelos Jotuns Sua jogabilidade é de um Brawler 3D Em que o clássico Mjolnir toma conta de tudo E falando em porrada, o game foi esmurrado pelos analistas Seu combate é raso, sua detecção de colisão é péssima A câmera é horrorosa A dificuldade é alta demais As batalhas com chefões são tediosas E os visuais já eram datados pra época que ele foi lançado Sua nota é 50,4 E chegamos ao topo com mais um filme adaptado para os videogames BeWolf The Game, lançado em 2007 Tem como protagonista BeWolf Uma figura mitológica com força sobre-humana Que enfrenta criaturas monstruosas como Grendel e dragões Voltando ao jogo Seu gameplay é bem em porradaria 3D Com animações bem parecidas com as do primeiro Assassin's Creed O que faz sentido, já que ele foi desenvolvido pela Ubisoft Sim, o game foi massacrado pelos analistas Eu nem pensava que precisava falar Mas é bom falar o que foi massacrado Seu combate é sem sentido É difícil acompanhar a história É bem fácil ficar preso E se acha beco sem saída em tudo quanto é aspecto Sua nota é 47,5 E aproveite a sua medalha de cocô E agora vamos para os melhores Em quinto lugar ficou Hellblade Senua's Sacrifice Lançado em 2017 Ele acompanha a guerreira Senua Que embarca para Helheim O domicílio dos mortos na mitologia nórdica Para salvar seu amado Durante sua aventura, ela tem que lidar com traumas no passado E com as vozes de sua cabeça A jogabilidade se divide em combate corpo a corpo E pequenos puzzles Com alguns elementos de horror psicológico no mix Ele foi descrito pela Ninja Theory Desenvolvedora do jogo Como um triple E independente Contando com captura de movimento E grande trabalho de voz Que acabaram rendendo o The Game Awards De melhor performance para a Melina Dewargens Os analistas elogiaram muitos visuais incríveis E o design inventivo Os combates intensos e satisfatórios Toda a parte sonora E a história engajante Que aborda problemas mentais De forma inventiva e simpática Ao mesmo tempo Eles ficaram incomodados Com alguns objetivos vagos Que atrapalham o ritmo E a estrutura repetitiva Dos quebra-cabeças Sua nota é 84 Em quarto lugar temos Odin Sphere Lançado em 2007 Desenvolvido pela Vanilla Wear E distribuído pela Atlus O game é um beat'em-up 2D Com elementos de RPG Que apresenta a história de cinco personagens Em meio a uma guerra entre duas nações Pelo domínio da arma Crystalization Cauldron Que poderá causar o fim do continente Aerion O design do mundo e o cenário em geral É inspirado na mitologia nórdica Em trabalhos do autor britânico William Shakespeare Em contos de fadas E outros jogos Como seu antecessor espiritual Princess Crown Os analistas elogiaram muito Sua arte detalhada Sua história competente Cheia de personagens interessantes Seus itens colecionáveis E sistema de criação O ótimo trabalho de atuação em música E a longa campanha Com diversos personagens jogáveis O mesmo não se pode dizer Dos frequentes loads Da excessiva gestão de inventário E de alguns slowdowns Em momentos empolgantes da trama Sua nota é 87,3 O MMORPG Dark Age of Camelot Lançado em 2001 Mistura contos arturianos Mitologia nórdica E lendas celtas Para entregar a história De três reinos Em constante guerra Após a morte do rei Arthur Um dos personagens mais importantes Da literatura medieval O jogador pode escolher Ser do reino Albion Ibernia E Midgard Cada um com suas próprias raças Já as classes Mesmo com nomes diferentes São as mesmas em todos Guerreiro Tank Mago E Ladino O game traz tanto PVE Quanto PVP E todo um foco Nas partes econômicas E sociais do universo O game foi aclamado Pelos analistas Que descreveram ele Como extremamente divertido E viciante Classificando-o como Um dos melhores MMOs RPGs da época Por sua vastidão Referências históricas E mágicas Variedade de habilidades Interface configurável E visuais modernos Sua nota é 88 Uma raridade nas nossas listas Um game em realidade virtual Asgard's Wrath Lançado em 2019 Para o Oculus Rift É um action RPG Que coloca o jogador Como um deus nórdico Sob a tutela de Loki Que deve guiar heróis mortais A cumprir seus destinos Há cinco heróis diferentes Cada um com seus próprios Estilos de combate Armas e habilidades especiais Úteis para acabar Com todos que entrarem Seu caminho Além das missões principais As secundárias Dungeons E até caçadas ao tesouro Ele concorreu a diversos Prêmios de melhor Game VR de 2019 E 2020 Mas ficou de mãos abanando Ainda assim Ele foi extremamente Elogiado pelos analistas Que gostaram dos puzzles Da escrita da história Do combate Da duração do título E das animações dos personagens Sua nota é 88 E chegamos ao topo da lista Com God of War Lançado em 2018 O título muda totalmente A fórmula da série Ao sair do hack and slash E ir para uma aventura Mais cinematográfica Com alguns aspectos de RPG E muita exploração de mundo Sua história acompanha Kratos Junto de seu filho Atreus Cujo objetivo é jogar As cinzas de sua esposa Do topo da montanha Mais alta de Midgard O problema É que os deuses Da mitologia nórdica Vivem na região E descobrem A real identidade Do homem Que tinha o costume De caçar deusas Na Grécia O game foi um completo E absoluto sucesso De críticas e vendas Entre os diversos Elogios que ele recebeu Ressaltam a incrível Apresentação A dinâmica De pai e filho Nas cutscenes E nos combates A escrita humanizada O incrível Elenco de personagens O combate Cheio de opções Os visuais lindos E as missões secundárias Recompensadoras Isso tudo foi consagrado Com o prêmio De jogo do ano No The Game Awards De 2018 Sua nota é 94 Então vai e aproveita A medalha de ouro E confira agora A opinião dos membros Do Voxo De qual o melhor E pior jogo Da mitologia nórdica E esse foi o pior Ou melhor de hoje Concorda com a lista? Discorda? Deixa aí nos comentários Que iremos ler tudo Meu nome é Franjax Que você pode me seguir Nas redes sociais Que estão aparecendo Aí embaixo Arroba Francesco Simões Se gostou do vídeo Deixa um like Se inscreva no canal Ativa o sininho Faz tudo isso Pra não perder nenhum vídeo Que a gente posta aqui No Voxo Que você com certeza Não vai querer perder Então vou indo nessa Por agora Fui Eu ouro ela Ac Curtis Dizendo que eu ouro ela Você acha que ela está lá? Ah 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 Eu me sentia que minha mão estava no fogo. Estou aqui. Estou aqui. Usa-la como um último resíduo. Você está dando-me seu ax. Estou deixando-te guardar meu ax. Não é um salão. Mas ainda... Estou deixando-te guardar meu ax. Estou deixando-te guardar meu ax. Estou deixando-te guardar meu ax. Estou deixando-te guardar meu ax.